Repercutindo, recebi, é um tema que o Pedro Simão acaba de enaltecer, de falar, de trazer a esta casa e ao Brasil, recebi diversos telefonemas já, cumprimentando pelo que o Pedro Simão faz e pelas saudades que haverá de deixar nesta casa. E entre os telefonemas que acabo de receber, recebi um de uma delegada, doutora Lúcia Staffordinovich, que quando o governador foi chefe da Polícia Civil, lá no meu estado, inclusive foi secretário da Segurança em Santa Catarina e deixou muitas saudades e acha que o Pedro Simão não pode parar, tem que continuar brindando o Brasil com sua experiência, seus conselhos e seus ensinamentos. Claro, ontem, inclusive, eu analisei o resultado das eleições para a Presidenta da República e hoje eu não posso deixar de trazer um tema que enaltece, é um tema diferente, mas que enaltece a Serra Catarinense, produtos da Serra Catarinense e também da Serra Gaúcha. Eu recebi de um historiador e um jornalista, Berengoski, que é lá dos Campos de Lages, das Cochilha Rica, e é algo que vem agregar. Eu não posso deixar de fazer um registro nessa casa sobre alguma coisa a mais que traz, que é o valor agregado no campo e é o famoso queijo serrano artesanal. A receita já é conhecida, Sr. Presidente e caros colegas. O Brasil precisa agregar mais valor aos seus produtos e deixar de ser somente um produtor de commodities. A máxima vale para todos os setores produtivos, dos minérios aos agropecuários. É justamente no campo que vemos um louvável avanço nesse sentido, que merece nosso registro e reconhecimento. O exemplo que trago para ilustrar a situação vem da Serra, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Há pouco mais de meio século, o Brasil nem sequer imaginava ser possível produzir maçãs de qualidade em seu território. Toda oferta existente era oriunda de outros países, especialmente da Argentina e do Chile. Hoje, especialistas afirmam que Sr. Joaquim, na Serra Catarinense, está produzindo a melhor maçã fúrgica do mundo. Tal transformação é resultado de muitos anos de estudos, pesquisas de trabalho, envolvendo empresários, produtores e com a participação vital do poder público através de seus centros de desenvolvimento agropecuário, no caso catarinense, a IPAGRE. Atualmente, a produção nacional de maçãs já ultrapassa a marca de 1,3 milhão de toneladas, com exportações que devem chegar a 120 mil toneladas, das quais 84 mil apenas para o exigente mercado europeu. A produção catarinense representa aproximadamente 60% da nacional. A nova batalha dos produtores, neste momento, é por uma certificação geográfica que fará a maçã ser reconhecida mundialmente. A iniciativa da Associação dos Produtores de Maçã e Pera, de Santa Catarina, e da IPAGRE pelo Índice Geográfico de Proteção e Classificação de Produtos Gastronômicos ou Agrícolas de uma região que envolve, sem dúvida alguma, uma parte do Paraná e uma boa parte do Rio Grande do Sul, a região de Vacaria, por excelência. A vitinicultura trilha o mesmo caminho. Os vinhos da Serra Catarinense, como também nós temos as Serras do Rio Grande do Sul, dotados de um terroir, ou seja, um conjunto de características geográficas, climáticas e de método produtivo que alcançam altos patamares de qualidade. Além do reconhecimento nacional e internacional já obtido, os produtores buscam uma espécie de denominação de origem controlada, como ocorre com produtos tradicionais europeus, como a champanhe francesa, por exemplo. Em outra frente, um produto ganha destaque e trilha também o mesmo caminho. Trata-se do queijo artesanal serrano, produzido nas Serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul desde o século XVIII, desde o século XVIII, nas Serras Catarinenses e do Rio Grande do Sul, desde aquela época. Na maioria dos casos em propriedades rurais familiares, os produtores buscam agora as certificações nacionais que garantirão sua qualidade e sanidade, permitindo aumentar a produção e manter as características que o queijo serrano. O queijo serrano, em síntese, tem um modo de fazer específico, que utiliza o leite de vaca cru, ou seja, não pasteurizado, proveniente de animais que se alimentam basicamente de pastagens naturais, tendo como insumos unicamente o leite, coalho e sal. São vacas campeiras, como são conhecidas, nativas da região, conhecidas como crioulas, mas rústicas e resistentes. Como temos o cavalo campeiro, o cavalo crioulo, existe a vaca campeira, a vaca crioula, nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E esse queijo serrano, ele tem uma consistência extraordinária, senador Fleury. Ele é algo diferente. Trilha-se dessa forma o caminho percorrido pelo tradicional queijo canastra, produzido na Serra Mineira, do mesmo nome. E seu primo distante, o tradicional queijo português, da Serra de Estrela. Lá de Portugal. Então, veja como é que se chama. A Serra Canastra, que leva o seu nome, de Minas. Eu sei que Goiás não fica distante disso. E agora estão querendo, nas serras de Santa Catarina e do Rio do Sul, da vaca campeira, da vaca crioula, também certificar alguma coisa que é um nicho diferente, um nicho da região. E isso aliado aos vinhos daquele terroir da serra, viu, senador Paim? Aos vinhos de lá, com o queijo campeiro? Olha, aí com aquele pão ainda produzido na região, o melhor é impossível. Isso agrega valores, sem dúvida alguma. Entidades públicas, como a IPAGRE, em Santa Catarina, e a IMATER, no Rio Grande do Sul, em conjunto com as Secretarias da Agricultura dos dois Estados e o Ministério da Agricultura, trabalham em projetos que visam organizar a cadeia produtiva e alcançar certificações essenciais. Então, são coisas características, senador Fiori, como vossas excelências têm, por exemplo, o piqui, que é com galinha caipira, ou com a mandioca e o arroz, o piqui de Goiás é algo que, ainda hoje eu estou levando alguma coisa para Santa Catarina, hoje à noite quando eu viajo. E vários amigos pedem sempre, lhe traz o piqui de Goiás, lhe traz isso para misturar com a galinha caipira e fazer algum prato de leixoso. Isso é fantástico. Há primeiras delas, como digo aqui, que vão organizar a cadeia produtiva e alcançar certificações essenciais. E a primeira delas, o SIM, Serviço de Inspeção Municipal e seu equivalente nacional. É que o pessoal das Serras do Rio Grande e da Santa Catarina pleiteia em relação ao queijo serrano. É o Serviço de Inspeção Sanitária Federal, o equivalente ao CIF. Com ele, os produtores estarão autorizados a comercializar o seu produto em todo o território nacional, que é o CIF, que permite também a exportação. Para tanto, devem adequar-se a uma série de exigências de ordem sanitária, de alimentação dos animais, produtos que podem ser utilizados, técnicas de embalagem e rotulagem, entre outros. A instrução normativa, normativa número 1, de maio deste ano, estabeleceu uma série de critérios para garantir a produção de acordo com a tradição histórica da região serrana, catarinense e gaúcha. Outro selo importante nesse processo é o do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconhecendo oficialmente o modo de saber fazer desse produto e declarando o patrimônio imaterial da região e do povo serrano. O queijo mineiro, que recebeu o cero em 2008, teve seu preço triplicado após o reconhecimento. O processo já está em andamento, mas passa por um trâmite mais demorado. Os impactos são profundos. Estima-se que, hoje, 3.500 famílias nos dois estados produzem o queijo artesanal serrano. A maioria, contudo, o faz para consumo próprio ou, no máximo, para a venda a familiares e vizinhos. Para se ter uma ideia, ao comercializar o leite natura para os laticínios da região, o produtor recebe menos de R$ 1,00 por litro. A fabricação do queijo, a rentabilidade por litro, hoje, sem as certificações, sobe para R$ 1,50, um ganho de 50%. Com os selos pretendidos, o preço do quilo, de R$ 15,00, pode saltar para R$ 40,00 ou R$ 45,00. Além de propiciar a qualificação da produção e elevar os ganhos ao produtor, esse processo contribui de forma decidiva para o fortalecimento da agricultura familiar e a fixação do homem no campo. Que a iniciativa avance e o exemplo seja replicado no Brasil afora, nas dezenas de produtos típicos que esse rico país produz. Antes de concluir, gostaria apenas de cumprimentar, aí sim, o historiador e jornalista Paulo Ramos Zerengowski, Serrano, que trouxe o tema ao nosso conhecimento e que, incansavelmente, luta pela valorização da cultura e dos produtos de sua terra. Eu tinha que trazer esse registro do Paim, que preside agora essa sessão, porque não foi deixar de passar. São coisas interessantes que surgem, que valorizam, que agregam e, sem dúvida alguma, endaltecem não só uma região e endaltecem as características típicas e características deste vasto país. Em todos os lugares existem as suas variações, as suas tipificidades respectivas. E a valorização de tudo isso é que dá uma malga de uma coisa diferente, de uma alma nacional verdadeira. Muito obrigado, Sr. Presidente e novos colegas.